Lamentando, mas também nos manifestando indignados com a não presença, o cancelamento da presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu apresentei um requerimento para convocar o ministro, teve o apelo aqui da vice-liderança da Câmara, do governo, para transformar um convite. O deputado Sidney Leite e o deputado Bolso Saraiva também haviam apresentado o requerimento, da mesma forma, negociado para que ambos pudessem ser transformados num convite. Assim foi feito e definida a data. E agora, em cima da hora hoje, veio a informação de que ele não viria, hoje de manhã, cedo, madrugada. Mas ontem, se a gente for analisar, ontem na agenda do ministro, não constava de que hoje ele estaria aqui. Então, quer dizer, é algo premeditado, é um desrespeito com a Câmara, com esta comissão, e é um descaso em relação à Zona Franca, à economia do Amazonas, ao Brasil. Porque, realmente, assim como o deputado acabou de colocar, aqui é uma oportunidade de a gente discutir também a economia brasileira, que está a ladeira abaixo, custo de vida altíssimo, inflação, descontrolada, e as pessoas sem renda, sem poder aquisitivo para poder sustentar a família. É importante uma nova convocação, senhor presidente. Eu também já protocolei, já dei entrada no pedido. Vossa Excelência também já se manifestou, assim como conversamos com o deputado Bosco Saraiva, que também havia apresentado o requerimento anterior, junto com a Vossa Excelência, e 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 com a Vossa Excelência,